Pedro Alberto, bom dia. Bom dia. Estamos numa importante prova de judo a nível distrital aqui em Ferreira de Zezas. É verdade, sim, mais uma. Este é o projeto mais da nossa sessão de judo no distrito de Centarém. Também nos cura esta sorte, digamos assim, daquilo que fizemos, porque é que esta prova é o nosso Conselho. Existem quatro provas destas no nosso distrito, uma em Ferreira de Zezas, conforme está aqui a acontecer neste momento, neste dia, hoje. Aqui estão os mais pequenos. Sim, este projeto, por mais, digamos assim, é aquela fase da competição a nível só mesmo interno do distrito, apesar de termos cá no clube da Associação de Castelo Branco, que é a Escola de Júlio Anormico, portanto, é a competição dos mais jovens, ou seja, temos aqui os dois juízes e fratis iniciados. Portanto, este é um dia único, muitas vezes vou cumprir os preços deles no biológico, portanto, vão ser detalhados, não há pódio, portanto, é um evento único dos quatro, portanto, um em cada das terras que se candidato, que é lógico, e este é o dia único de Ferreira de Zezas. Portanto, quando estão? Temos cá a volta de 15 atletas nozes, que esperamos que subam o pódio hoje, porque alguns vão estudar pela primeira vez, também não há mais-valia, por isso também temos aqui uma massa humana com os pais, que também há vezes, e os familiares. Temos três hoje, portanto, esperamos que subam o pódio hoje. Isto é um trabalho familiar, os pais ajudam muito nesta tarefa de ajudo, não é? Sim, isto não for assim não é possível, claro que a ajuda dos pais é uma mais-valia, portanto, não ajudo como em qualquer outro descovo, porque nós da direção, como todos sabemos, são cinco elementos, três do Conselho Fiscal, três da Assembleia Geral, assim que os pais ajudam a levar, a montagem, portanto, temos aqui toda esta mão de obra que é montar todo este dia à noite, tivemos aqui o seu nome todo, e hoje já a ser desmontado ainda e colocado para a prática despedida na próxima semana, portanto, isso aí os pais não era possível, é o mais-valia aos pais, porque um agradecimento desta associação, desta execção de ajudo, todos os pais que trabalham por hoje, não só na montagem e desmontagem, como também no bar, como se pode ver, lá estão a confeccionar o cérebro-mifo, a Ana, a Sepinha, o Bidinho, para os árvores para almoçar, portanto, toda aquela boa logística, digamos assim, e, praticamente, entrega aos pais. Que apoios é que é que tem esta secção? Assim, eventualmente, temos alguns pequenos protecionadores de alguns géneros alimentares que vamos tendo para estes dias de evento, praticamente, temos os protecionadores, por longo do ano, nos dando a cobrar um bolsão, um polo, uma t-shirt, um saco de viagem, portanto, temos a pedir material novo para os protecionadores carrejados, para equipar novamente os nossos atletas, porque começámos há 10 anos, e, neste momento, a possibilidade de renovar algum material, que já começámos a fazer e, portanto, depois, como se disse, é lógico que, se eu pude um município e dar alguma ajuda neste freguesia que tem cobrado desde o início deste projeto, como o nosso senhor Sobre-se, do Pranto, como Xamos, como a reunião de freguesia do Inquisi, a freguesia de portuguesia, portanto, se eu pude um município, se eu pude um município, era impossível, Através do grande número do Cicletivismo, conseguimos promover também o judo nas escolas, para o que está com o Cicletivismo, portanto, a dar, digamos assim, o judo ao terceiro e quarto do ano, um município, portanto, nos deixando os escolares, seja o município de portuguesia, Claro, se não for exibir o nosso equilíbrio para que podemos pagar o técnico para dar as aulas, não seria possível, claro, também todo o material que temos adquirido vai ser do município, que é, digamos, a base desta secção de júte, que é mesmo assim, um projeto, digamos, quase uma parceria intensa do município, tem que ser mesmo assim, não dá, não dá, não é possível, temos o que temos cá, como sabemos, temos todos estes exames de junho que iniciámos esta secção, os resultados que estão à vista, neste título de mais um campeão nacional, como já foi publicado, na região do Zezé, desde ele, muito obrigado por ter acompanhado também os nossos eventos, e assim, já temos mais três convocados no final no fim de junho, e é assim como estamos indo, mês a mês, semana a semana, e espero que os resultados vão aparecer. A nível técnico, continuam com o fundamental apoio do mestre Francisquinho? Francisquinho, que neste momento é o único que conseguimos ter, porque há falta nesta área, há falta de professores de júte, os poucos que há, chegam a estar em dois, três clubes, e também há dois técnicos também, e vamos, se calhar, se conseguimos ter um outro professor, e vamos aguentar a vista, a vista do corpo, o corpo, o tempo, conseguimos ter mais um professor para, ainda fazermos mais, porque neste momento, o tempo que ele tem disponível, já precisamos de mais tempo, estamos a trabalhar também, nessa parte, no próximo ano de disputivo, tentar arranjar mais um colaborador para que possa coelho, levarmos ainda mais alto, porque, quer dizer, no mundo júte, digamos assim. Os pais, ou os miúdos, que se incentivarem com as imagens que vão ver, se quiserem inscrever-se, podem inscrever-se? Sim, neste momento, portanto, o júte irá, podemos finalizar um ano esportivo, em finais de junho, mas coloca sempre, em terças e quintas, na nossa sala de júte, que é no centro cultural, para poder sempre experimentar gratuitamente, durante duas semanas, para proceder, nós apostamos aqui para mim, para proceder, se gostam, se querem continuar, portanto, têm sempre disponível duas semaninhas de treino, a custo zero de eventos e, para treinar e experimentar. Muito obrigado. 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 Boa tarde.